Salve gamers, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal do Paves, hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar a Fritz X Bomb, essa bomba aí que você consegue guiar e acertar os seus inimigos com uma precisão muito superior. Certo, então a parte dos controles é o seguinte, a gente aperta o ESC, vai em controles, confirma se está na parte de aeronave, vem aqui em armamento, desce um pouquinho até encontrar essa parte aqui, e ao access for em weapons, ou de repente tiver alguma outra tradução para você, você vem aqui, ele fica abaixo dos flares, na atualização que teve tem flare, então ele vai ficar aqui embaixo, nessa parte. Para alterar os botões, o que eu fiz? Aqui, se de repente tiver alguma coisa configurada para você, você pode usar este botão aqui para eliminar o que tiver configurado, se não, você pode já editar normalmente. O que está selecionado aqui? As setas do teclado, ok? Fica perto aí do controle direito, então as setinhas aí que eu configurei. Elas já estão pré-definidas com algumas outras movimentações do avião, mas como eu controlo no ASD, ASDW, o padrão, aqui eu faço a alteração, a substituição dos valores. Então, para aumentar o valor, dado aqueles dois cliques para poder aparecer essa parte de selecionar, vem aqui em diminuir o valor, eu coloquei a setinha para a esquerda, e o reset do ASDW, eu coloquei o N. Vou explicar isso para vocês em partida. Dá o OK, aí agora, Pit Access, a gente vai aumentar o valor com a setinha para cima, diminuir o valor com a setinha para baixo, e o N aqui, ele vai resetar o valor, ok? Aqui eu vou explicar para vocês porque eu coloquei aquele botão N para fazer o reset da mira. Quando você soltar a bomba, você vai fazer o controle, para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo do que eu fiz. Se de repente você estiver aqui e você quiser voltar e lançar uma outra bomba, de repente seu avião tem uma outra bomba também para poder soltar, você aperta o botão N, ele reseta e volta para a posição 0. Você não precisa ficar procurando novamente onde vai. Você aperta o N e ele simplesmente volta à posição 0 da mira. Certo, agora é a hora de soltar a bomba. Então, você vai fazer o normal que você costuma fazer, certo? Você vai selecionar aí o seu alvo ou visualizar onde ele está. Aperta o F7, ele já vai entrar aqui nessa mira e depois você pode apertar o Z para entrar na parte da bomba. Eu não vou atirar no meio para a gente entender como funciona aqui, tá? Eu vou soltar mais para o lado, desde que ela fique aí perto do marcador. Vou posicionar a bomba o mais próximo ou bem no meio do nosso inimigo aqui. Acho que aqui já está ok. Posso apertar o U para acompanhar, só se quiser dar aquele zoom e ver aonde a bomba vai cair. E bem do lado do nosso inimigo, pode ser até em cima, se você tiver uma precisão maravilhosa, beleza? Então, é isso. Espero que você tenha gostado. De repente, se você tiver alguma dúvida, me avisa. Se gostou, deixa aquele like e se inscreva no canal se não for inscrito. Valeu? Boa sorte no campo de batalha, acerte bem aí as suas bombas e sucesso sempre. Um abraço. Tchau.